O corpo de um jovem ainda não identificado foi encontrado por populares às margens da estrada da usina Santana, já do início aqui de uma estrada vicinal. Você observa a movimentação policial, as equipes da perícia e da homicídios no local, o corpo está sendo examinado exatamente para ser removido para o Instituto de Medicina Legal. O delegado da homicídio já começa a ouvir pessoas pegando informações, olha o corpo está aqui, as margens dessa estrada vicinal, bem aqui nesse matagal, exatamente onde a polícia está ali. O IML já chegou, nós não temos muitas informações, é claro que a polícia passa a partir de agora a investigar, inclusive a identificação desse rapaz, porque não porta nenhum documento, portanto ainda é desconhecido para a polícia. Você observa o corpo ali, foi assassinado segundo já a perícia a tiros, aqui nessa região sudeste, já saindo aqui para a usina Santana. O corpo ali está sendo removido nesse momento, é mais um crime de morte para as estatísticas da violência na capital, o corpo pode ter sido desovado, a polícia não descarta essa possibilidade, mas é claro que ainda é muito cedo, não é? As informações estão sendo colhidas exatamente pela equipe da homicídio, através do delegado Igor. O IML está removendo exatamente o corpo desse rapaz. O delegado Igor Martins está aqui já com a equipe da homicídio, o delegado não porta documentos, portanto é um corpo ainda sem identificação. Exatamente, a vítima do crime de homicídio não está identificada ainda, ela será submetida através dos papiloscopistas a um exame para que se possa obter a identificação dela civil. Posteriormente ela será encaminhada para o Instituto de Medicina Legal para que se possa ser feito o exame pericial cadavérico e a gente possa averiguar essa situação de identificação da vítima. A vítima, aliás, a polícia começa agora as investigações, mas pela sua experiência e pelo local do crime aí, esse corpo pode ter sido desovado aí, ou seja, essa pessoa pode não ter sido assassinada nesse local? Há essa possibilidade em razão da ausência de manchas de sangue no local, né? Pode haver essa possibilidade, mas é sedício para a gente ter essa afirmação, porém a gente está iniciando essas investigações aqui no local mesmo do crime. A vítima foi assassinada a tiros, né? A tiros, a tiros. Posteriormente ela será submetida ao exame pericial cadavérico para que a gente possa ver a constatação de quantos disparos ocorreram. Tem alguma tatuagem no corpo, né? Tem, alguns sinais que possam levar à identificação, né? Que é o nome Jackson no antebraço, tem uma tatuagem de uma carpa e também uma tatuagem de uma estrela no ombro, né? Então, assim, ela estava trajando uma camisa branca e estava trajando também um calção tactile, né? Algum familiar, algum parente que sinta a ausência de algum familiar, ela pode procurar a delegacia de homicídios e o Instituto de Medicina Legal. Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós.